Mola do cemento cheira, eu vou pegar a Probudditor e a você tem... A você tem... O que é que é isso? Não, ele nem escreveu. O que é que ele? Eu tenho um problema. O que é isso? É isso? É esse Win? É esse Win? É esse Win. É esse Win. É esse. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há ninguém. O é que ele já está é? É esse тотeme? YES. É esse esse? Ele assim, ele não dá para mim. Eu acho que ele é um trofé. É esse esse trofé. Esse é esse trofé. É esse esse tempo. É esse esse tento mesmo. É esse tempo, tipo... Ele não dá para mim. É o Tática, não dá para mim? O cara... Oh... O cara... Que eles mereceram? O cara... É interessante... O cara... O cara... É... O cara... Agora eu fiz uma loga, ver... Vamos ver... Quem é que ele vai... Seu um loga... O cara... Já me pensou que Círio, se tivesse pra ver com a DPS Eu... eu quero com a kongu, com a kongu pode, por aí ele, com a música, só ele... Você pode achar, então eu também... É claro que eu conheço, eu não sei, eu não sei, eu não sei... Na, leitura... É que é a palavra? Ubiça de gore, né? o que você viu? Você que você tem uma insta de um insta? Por que eu não posso fazer isso? Não. Você viu que tem um insta de um insta ou um insta de um insta? Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei, tem um insta de um insta ou uma insta? Eu tinha dois insta de um insta. Eu tinha dois insta. Eu tinha dois insta de um insta. A um insta de um insta. Não, não sei. É o mesmo que você vai achando. Não sei. Tem três insta. Eu não sei. Quanto, duas insta. 4 min. Não sei. não é? não é, não é? surva eu não entendi porque surva não está meio que falado tipo a vmm, na verdade, trabalha no, as pessoas aturva 4 t4 e vóna se também e mma e surva só que eu não entendi é a bdk Tipo, eles não tronaram? Não, eles não derfaram. Eles derfaram 20% de bug. Isso mesmo. Andrei, você disse que derfaram? Tem tudo que estava estando. Ele disse que não era assim. Ele disse que era para Anholica. Ele disse que era para Anholica. Eu falei que ele disse que ele não era melhor. Ele disse que ele não era normal. Ele disse que era para Anholica. Ele disse que ele estava muito bem. Mas, pelo menos, do menos. Vamos ser os outros, Mas, para Anholica, precisa. Ele disse que eu te tiro. Você, tipo, você está em energia, ou, no силу rune, está em uma hora? Sim, é uma oportunidade de ver. Então eu posso estar em uma hora de estacar? É claro. Eu posso estar em uma hora de estacar quando eu queria. não é como o biondo e-tácão e-c-c-c-c-c-c e-c-c-c-c e-c-c-c-c não é 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 eu vou ficar com o cara não, você vai sempre me e aí você vai ficar com a banca e aí você vai ficar com a banca não vou ver agora eu vou ficar eu vou ficar em boi eu vou ficar em boi só que você vai ficar em boi só que o meu rosto ainda eu vou ficar em boi O que é isso? Ele está ganhando 12 minutos Ele está ganhando Ele vai calhar Ele vai calhar Eu vou calhar Eu posso ir para o chico Não tem que calhar E calhar Não, calhar para o dk Não tem que calhar Mas também não tem que calhar Mas não tem que calhar Eu vou dar uma boa Mas não tem que calhar Expo o Polypower Calle o Polypower Tomem-se o sininho em que até o sucho de facto em que vence vai ver Coisa? Eu não sei... Naa porque eles não existem um fda dehras e-mítico, eu não estou enganho, mas eles não atrassem pra lá. Estava enganha da homenagem da Bonesa que a Bonesa. Não foda dehras. Está no fda dehras, ele não atrasse antes de ação. Zabete de grande palavra, sem redone vermelho. ou não, mas eu vou fazer o que você quer fazer, quando você tipo top 1, eu top 1, eu fosmage nega, eu fosmage nega, eu não sei se você, eu não vou falar зачем você ouvir, eu vou falar, eu vou falar details, recount fosmage e bdk me mais me amamajar, eu vou pêssego, eu vou escrair, 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 eu vou escrair para o rádio que ele tem um problema de cada um rádio para um problema de cada um é um tipo de esteril e talia tipo de esteril e talia tipo de esteril e talia eu eu via full esteril e dame e smash com ihairi 42 energii na regenil a já se a grá é mais a grá é 1 sr 2 o todo o seu descanso tritinho para ver se mais 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 заблудился человек ему минуса в ебу наху снимать нечего наху шкаф поставить забить локов тоже наху нет да все здесь он ничего наху я подобираю людей нахуй попадут нахуй салка блять у ёбки и маны нах гуляй раньше набрали рдд блять хули в этом куче стейте на ком стаке блять это шли не бьём у ёбки нахуй раньше держите блять почему у него 80 98 стаков на я вам сука рддшники всем месте чесноку минус а ну блять пока сырю сразу на если вы блять ранжу 12 не можете держать почему блять за первую хуйню блять ревностно срабатывает у танка на если вы совсем уёбки я вас научу рэндж динам сдержать а 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Gera dali, zalei. Nastei, zabele. Projmiti, oba. Nastei, 50%. Eu não sei. A você não está? Ou não? Se eu já disse a Gera, então, damage full. Que problema? Se eu já pôde a Gera? 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 Se eu 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 pôde a Gera? O que... O que é isso? 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 A gente não vai ficar com as flasks, não é agora Não vai ficar com as flasks Banc, vai ficar com as flasks Não vai ficar com as flasks Não vai ficar com as flasks Obmen, быстрее. E aí, eu, pal. Você tem que dar essa prova, ou você tem certeza? Vara, você pode, por favor, crie no HP? B***, você que você, Valera? Não entendi, não entendi. Não entendi. o que é isso? Alho, avar. Tudo bem. o que é isso? Se desvite... ...cantar, se vende a quem você é. Está bem, não vai ser. E aí, não vai ser, não vai ser queira. Vem, agora vai ser queira... ...Vão ser queira... ...vão ser queira... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu um tipo de coisa com os tanques? Tem um tipo de coisa com o seu lugar. o 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 остается во тьме холишит выходит хотя холишит останется планк выйти вот так вот сделаем но суть блять ты не должен быть вообще нахуй во тьме блять какого хуй ты там был блять мне вот интересно нахуй там это вы нас не заходите тут бой а то здесь еще в рестке сраный вайпаться ебаный в рот нахуй ну ну бой это не исчезает босс да умрите вы все не надо пытаться выйдет все ждут все теперь заходить ну тяжелый случай блять андрей андрей я на фронтах сегодня 8 штук квадратную поставил еще раз повторяю арислин и биг маме остается все время в свету первое второе пати остается во тьме только бланк выходит как слышно прием нахуй и по силам остается акума эридика во тьме останется кто-то лишний нахуй кикну сразу пиздос нахуй долбоебов в вагоне зеблять ты можешь формировать рейд ну типа вот тьма и свет типа по пати и как вот ты типа назначаешь типа что первая вторая была тьма например нет 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 не могу потому что блять раз и нахуй разбросаны блять по пати наху еще вопрос будет типа вот свет тьма типа есть в этом смысл какой то не нет давайте флбаш поехали и выйдите босс отойдите дальше босс по локам каску есть молки каск отойди дальше ой бля выйдите из круга пожар да арестлинг пожалуйста когда все настя похуй иди лови боссы зашли все быстрее зашли иди лови босс похуй я его подвину не надо двигать пожалуйста пускай он так стоит все спасибо куча не встаньте метеор перебежали быстрее нет а а лошади ветру и лошади ветру o 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 . 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